Ae, a ficha tá tomada, certo mano? O barato aqui tá estralando, vai estralar, mas ele aqui vai eliminar uma parte vinda, mano, uma parte sapateza que é dentro do nosso povo, certo mano? Não é isso mesmo, meu barato? Ae, o chicote tá estralando, o barato tá louco, nós estamos demonstrados, nós estamos discriminados, certo mano? É menoria, mano, é uma parte presa aí, doente, só pena aí, uma parte vinda, e os caras não cuidam mesmo, nós temos que ligar pelos nossos direitos, meu. Ae, Hollywood, calçada da fama, Brasil, calçada da fome, aonde que nós estamos, meu povo? Aonde que é que nós estamos? Fala aí! O barato é bom, olha aí, o chicote tá estralando, enquanto nós não temos o Red cantando aqui, nós vamos descer, caralho! Cadê? 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 Cadê o microfone do paculho? Cadê o microfone? Cadê o microfone? Cadê o microfone? Cadê o microfone, meu? Cadê o microfone, meu? Caralho! O barato é louco, não é, rapa? É que tem de ser, é que tem de ser, não é! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! O plantão DTS informa em edição extraordinária. Estamos aqui diretamente do complexo carcerário Carandiru, A maior casa de detenção da América Latina Segundo determinação da justiça Está havendo a desocupação de um dos pavilhões Aproveitando a oportunidade Vamos tentar falar com um dos detentos Por favor Por favor Você acha que após cumprir pena Um detento é capaz de se reintegrar à sociedade? Eu acredito na recuperação do ser humano, ladrão Por que não? Como você acha ser visto aos olhos da sociedade? Pra sociedade, veja só como e quem eu sou, morando Eu sou seu pesadelo, sou medo, sou vício Sou aquela bala em direção do seu ouvido A neblina e a maldade que surge na calada Guerreiro da favela, o terror pra prebozada A morte que surge, que vem do cemitério Violentamente nos bairros periféricos O próprio terror corrompendo seu cérebro Brinda sua alma, eu levo pro inferno Um anjo que te guia em cada canto da cidade Violentamente o mensageiro da verdade Com a sua maneira de pensar Eu invado a sua mente, seu corpo, a sua alma O sangue e a corrente, vocês não sabem quem eu sou Não tente adivinhar, protegido por Jesus A luz que me guia Pra quem não me conhece, eles vão me apresentar Como um pesadelo que agora está no ar Psicopata na rima, enxura as batidas Escana que passa por cima, uma ferida que não cicatriza Uma parada catíaca Vou pro coração, com pulmão perfurado Revolucionário, eu sou do rap, sou da rua Rap nacional, venho das muralhas No estilo marginal Eu sou duro e realista, aí pra mim tá legal Eu faço parte da favela R.A.P. Nacional Eu fui um pesadelo que assombrou as madrugadas Hoje o MC considerado na quebrada Vem junto comigo Seja bem-vindo no inferno, meu amigo A palestra é deduzida, mas com muito respeito Um bom malandro nunca falha Sujeito é sujeito, o lema é respeito Fique à vontade no reino maldito Caráter, disposição, desconversou, ficou esquisito Só criminoso, malaque, os papos literados Da cena do crime, assassinato, assalto Tensão, pânico, ar de maldade Desespero, terror, atrito e crueldade Um delito, um crime, um réu primário No prontuário, o X do cenário Um intuito, homicida, num inquérito policial Era eu e o martelo e o código penal Em L.A. na cela, no pátio ou na 10 Saiu do tom, é arrastado pelos pés Assassinato, fato comum Aqui deu de louco, morre um por um Desespero, ódio A cara da vingança E aí sujeito Detenção, escola paladrão De A a Z, diplomado Então é horrível a sensação Acredite, é foda Até em sonho Atrair a gente, aborda e te leva O lado escuro da vida Subtrai a paz e produz um homem seda Na rota do inimigo vou eu e a morte Pra escapar esquece, nem tendo sorte Não há pelo, o anjo está guardado No sim ou não, ele me faz atormentado Tô com a maldade, então eu lamento Vou ser a lágrima da mãe de um deteto Uma família menos em dia de visita Mais um olho a menos em cima da minha mina Dar o milho, é como puxar o gatilho Exemplificando, vai pro céu, pianinho Se não foi eu, que se foda quem morreu Não tem valor, quem o respeito esqueceu A minha cara sim, é a liberação Eu tô no corre pra sair da detenção De onça em onça, eu quero ver chegar Um cara engravatado com o meu alvará Enquanto isso não acontece, tenho que representar Quero voltar pra harmonia do lar Um milhão de rimas vão me levando Escreve aí, estou voltando O que você aprende a ver com isso? O aprendizado? É que... Só mais uma pergunta Encerramos assim a nossa entrevista Diretamente da casa de detenção Flávia Oliveira, para o cantão DPS É que a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maldade não é a minha intenção Mas se mexer comigo te parei pedir perdão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Só ele que pode conduzir a periferia, moro favela? É desse jeito, falou mano? A fita é o seguinte A parada é uma só Sofremento? Aqui é cê botilo pra dar risada Tá ouvindo? Bate cabeça, pode pular, fica à vontade Vem comigo, favela E diga rô E diga rô E diga detentos É nóis Muita maldade no ar, muita droga na veia 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 Tiroteio Se você quiser ver é só virar esquina Os irmãozinho se matando pela heroína É incrível como isso pode acontecer Bem no meio da cidade que não dá pra crer Falam que aqui estão nos renducando Mas é mentira, na verdade estão nos marginalizando A coisa que tá ruim é pior que imagina Já me ensinaram até a refinar cocaína Tanta coisa ruim que aprendi nesse depósito de lixo Quando eu sair daqui Virarei até político Se é os olhos da justiça Político não é ladrão Livre então não voltarei para a prisão Não, 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 não É, o cara virou, está de casa cheia Muita maldade no ar, muita droga na veia É nóis Muita maldade no ar, muita droga na veia É, o cara virou, está de casa cheia B.M.R. sem palavras É, o cara virou, está de casa cheia Papozeiro, aqui não E que loucura, abritos do chó Eles todos armaram o cachorro pra todos os lados E eu ali, pela, no meio do esquadrão Com medo que os cachorros mordessem De repente, o maluco do meu lado vacilou Nós ficamos duas horas de joelho gritando Não senhor, não senhor Eu não ouvi, eu não ouvi Não senhor, não senhor Esses otários foram pagos pra nos humilhar Pondo os cachorros em iras prontos pra nos pegar Às vezes eu pergunto a Deus Por que tanto castigo? Eu só queria andar num bala equipado com os meus amigos É, o cara virou, está de casa cheia Muita maldade no ar, muita droga na veia É, o cara virou, está de casa cheia Muita maldade no ar É, o cara virou, está de casa cheia Muita maldade no ar, muita droga na veia É, o cara virou, está de casa cheia Muita maldade no ar, muita droga na veia Muita maldade na ideia, viagem no lema Venha conhecer o verdadeiro sistema São Paulo, Brasil América do Sul, complexo carcerário É o cara tirou Onde o bicho pega e todo respeito ainda é pouco Não é mérito pra ninguém tirar cadeia, moro Hoje resgatado pelo rap A coisa que tá ruim, a coisa que tá feia Tem que comprar xadrez pra tirar cadeia Esses problemas são denominados E nós somos os bandidos Na verdade a culpa é de um governo corrupto E o sistema falido, fudido e desinibido Pode crer irmão, é nóis na fita ladrão É, o cara virou, está de casa cheia Muita maldade no ar e muita droga na veia É, o cara virou, está de casa cheia Muita maldade no ar e muita droga na veia É, o cara virou, está de casa cheia Só criminoso, só criminoso É, o cara virou, está de casa cheia Muita maldade no ar e muita droga na veia É, o cara virou, está de casa cheia O cara virou, está de casa cheia A gente de vez em quando precisa ser... Isso vai pegar com a paz de fita, você tá ligado irmão? Porque quando a gente se encontra privado da liberdade É foda Cunhina Liga o som ali pra tocar uma ideia O foda é quando a gente descobre que a gente não dá valor pra ninguém A gente é apenas mais um Qualquer distrito, em qualquer lugar por aí, meu irmão Pela janela, eu vejo a cara dela Saudades do rolê, saudades da plateia Notícias de como anda tudo Notícias de como anda tudo Depois desses muros que me separa Que me limita Que tirou minha conquista Modificou minha vida Mas não desisto Por ela eu persisto Se não por ela Eu acabava com isso Quem abusa dela Traz luto pra favela Quem aqui não está Nem sabe o que é Ela Pela janela Eu vejo a cara dela Flor sem espinho Um dom divino No meu caminho traçado Na falta dela Desviado Mas não está Tudo acabado Corre lado a lado Comigo Meus aliados Equilibre o mútuo Eu não discuto Um passado que eu não quero Hoje é o meu escudo Sinceridade Liga a irmandade Antigravidade Sou uma prova de maldade Sou de pioneiro pra ficar lixeiro Devidamente colocados Primeiros Sei o que eu faço Eu vou no passo a passo Por ela ladrão Eu iria até o espaço Reconquistá-la talvez Certa prova Custe o que custar Agora é o que me importa Outra cultura aqui dentro Aprendizado lento Sem ela Inesperada comoção Cadê as puta? Cadê a grana? Só ficou a lição Irmão Irmão Eu pergunto a vocês Que não tem nada a ver Eu só queria saber O que fazer Pra me aproximar E nela resgatar Mandar um som Pros pivete não colar Pra não somar Pra não somar No sonho do L.A. A vida do crime A vida bandida Vish E nem pensar Não queira ser um de nós Em momento nenhum Apenas Apenas mais um Igual a você Daqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado De quem? Pra quem? Onde? Quanto? E por quê? Sobrevivente periférico Entre milhões Apenas mais um Apenas mais um Igual a você Pela janela Eu vejo a cara dela Eu sei Que aqui ou lá Não sou nada sem Ela Mas também sei Pois agora é minha vez Eu quero falar Mostrar pra vocês Que pra saber de paz Necessário conhecer A guerra Da serpente O remédio É o veneno dela E quem derruba cai Só fico mais capaz Pra se manter Lei de única via Me lembro desse dia Por ela abandonado Então assim nascia A harmonia A rima E a ideia Talento descoberto Na ausência dela Pela janela Eu vejo a cara dela Não, não há rancor Eu sei que ela me espera De braços abertos No momento certo Eu sei que aqui fora O meu time está completo Aqui um salve Eu deixo confirmado Pra quem se foi lá fora Ou pra quem se foi guardado Pra quem chorou Com certeza o tempo passa Pra quem tá aqui Ele se arrasta Então disfarça E eleve os pensamentos aos céus Esqueça a treta Esqueça do banco de réu O meu papel foi escrito por ela Prospera quem espera E a rua considera Favela Pensa em mim de forma única Nem sempre quem ensina É o exemplo da conduta Mas e aí? Telepatia não há barreira As grades não para A arte verdadeira A detenção não valoriza ninguém Ninguém Nesse sequestro Somos os reféns Não queira ser um de nós Em momento nenhum Apenas mais um Apenas mais um Igual a você Daqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado de quem? Pra quem? Onde? Quando? E porquê? Sobrevivente periférico Entre milhões Apenas mais um Apenas mais um Igual a você Pela janela Eu vejo a cara dela Imagina onde estaria Lado a lado com ela Será que eu dei valor Pro meu rolê? Será que isso representa Algo pra vocês? Então por que ninguém percebe O que tem? E para pra pensar Só quando perde alguém Tem muito mano certo No movimento errado Hoje eu sei Sem ela é embaçado Mesmo que na favela Dê valor a ela Não há dinheiro que pague O preço dela Nas madrugadas As putas de balada Eu, meu parceiro Ela e a cromada Tudo envolvido Mas nada definido Entre a vida e a morte Só nove milímetros Ela não é a vida Ela não é a morte Ela é o meu sonho Ela não é a sorte Pela janela Eu vejo a cara dela Esperança do mundo É meu sonho mano Liberdade 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 Firmão Firmão Você vai embora Vai embora Trutão Vai embora ladrão É isso ai mesmo Moro mano A liberdade ladrão Liberdade Isso tudo é pra vocês Moro mano É pra vocês Moro favela Vocês merecem Eu vou fazer Eu vou fazer Barulho É um mundo melhor Sem dores Sem dó Eu só queria poder ter condições de sobreviver 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 Preste atenção maluco, a hora chegou, a bola da vez Cobro o sistema que falhou, que fodeu minha vida Que deixou feridas, que manchou de vez Meu nome com a justiça que me empurrou pro crime Como um barco que afunda, pra depois me eliminar Usando como desculpa meu vocabulário Não vou economizar Verbo pesado, eu tenho no pente pra trocar No centro das cidades, vales debutantes Lá na minha favela, forma traficante PM, puxa o pino da granada e alivia sua dor Vem, caminha pra cima Com seu ódio e rancor Me manda pro inferno, se é o que você quer E faz ser viúva a minha mulher Deixa o meu filho jogado na rua da amargura Programado na mente, seu ódio e sua postura Como uma máquina desinguinada para guerrilhar Um ex-guerreiro da paz que não pretendia matar Só as que agora estão sem controle Descarregando os pente Você fodeu o PM, o sonho de um insocente Presta atenção maluco, a hora é essa No meio da sua testa, periferia, favela Amargura, novela, hospital, OTI E na família, sequela Pra quem chegar em casa e ver o absurdo No prato não tem, tem que comer o pão duro E ficar ouvindo o filho se lamentar Pai, meu chinelo quebrou E não dá pra arrumar E a mente vai A 360 graus Alfa e ômega, começo e final Cocaína, fragelo Da humanidade Não tem saída Entra e fica à vontade Semeio a morte à noite E colhem no amanhecer Eles se escondem em um programa popular de TV Fala mal de ladrão Puto e traficante É fácil sim Pra quem tá distante Só quem convive nas favelas sabe como é Ver os fardado entrar Derrubando quem tá de pé Explodindo a cabeça do primeiro alvo Um pai de família com a marmita Debaixo do braço E a esposa se conforma em uma oração Um inocente pai de família que desce ao chão Guaianazes, extremo leste, mané rajada Detentos do rap Entre a cruz da espada Eu só queria poder ter condições de sobreviver Eu só queria poder ter condições de sobreviver Eles não dão chance na vida e nem ajudam ninguém Jogam adolescência dentro da FEBEM Destrói, corrói, faz o que há de pior Pobre não presta, tem que voltar pro pôr Aí o silêncio fala mais alto aonde o barulho não pode habitar A lei eficaz, H no singular Pra quem tem o dinheiro e puxa saco pra mandar Um anão no dedo é um diploma pra matar Não pega nada A lei segue sempre a risca Os donos do poder, entre eles se identifiquem O privilégio é maior pra quem é de fora Medeio e sei, lambe o rabo e a bota Gringo no Brasil tem maior valor Os brasileiro de fome, perde até a cor Aí um fila da puta, grita na televisão Traficante e ladrão, manda pro paredão E o preconceito é maior, pra quem tem um prontuário Firma nem pensar, opção é roubar É a desculpa que o sistema quer, não é Presidiário não presta, não de pé Um Brasil melhor, é o que o detentos espera Não vou desistir, nem que o retorne ao inferno Eu só queria poder, ter condições de sobreviver 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 Eu só queria poder ter condições de sobreviver Eu só queria poder ter condições de sobreviver Eu só queria poder ter condições de sobreviver Continua essa fita aí, continua Eu só queria poder ter condições de sobreviver Passar no DVD, moro, mano Eu só queria poder ter condições de sobreviver Mais alto, mais alto, faz favor Eu só queria poder ter condições de sobreviver Eu só queria poder ter condições de sobreviver Em um mundo melhor, sem dúvida e sem dor Mano, vamos ver aqui, já que a gente tá falando de coisas que levaram o detenso aonde ele tá Independente de qualquer fita, moro Quem curte a ideia forte aqui, mano? O mesmo sucesso que a ideia forte tá fazendo, eu sei que vocês tão aí na ponta da língua É tipo assim, ó Nos tiraram a paz, quebraram as trevas, transformaram... De novo, de novo E nesse campo de guerra tem uma pá de fita Agradecido aí por colar com o detenso do rap, certo? A rapaziada aí, ó Firmão mesmo Mas aí É por isso que eu colo, mano É por isso que eu cobro É por isso que eu sou verdadeiro Porque o que eu falo aqui Precisa pesar aí, moro, mano E é mil graus quando a gente vai no rolê Porque o rolê envolve mina e mano Homem e mulher Mano Isso mesmo Isso mesmo Truta Quando envolve dinheiro e mulher, envolve sexo Onde envolve sexo Envolve AIDS, mano A história não é minha, mas ela é baseada em fatos reais, mano Moro, mano Filmeza Você tá ligado que nessa situação só tende a piorar, moro, mano? Precisava de alguém pra desabafar, trocar uma ideia Porque isso aqui eu não desejo pra ninguém, moro, mano? É, mano E aí Lembranças que eu trago no meu pensamento Da vida que eu tive só de dor e lamento Muitas coisas ruins, bem poucos foram as boas As drogas, violência, o crime, o sofrimento Pra minha coroa Não pensava em nada Zoava a noite inteira Aos 18 anos de idade A primeira besteira Eu fiz um filho com a mina Que já não era firmeza Moleque, burro e virgem Foi pela beleza Eu pergunto para Deus Como tudo isso pôde e me aconteceu, mano Foi onde tudo pode acontecer A mina foi no rolê Sangue bom Não pague pra ver Pra ser mais específico e claro Foi um lugar denominado Samba do Capão Apenas dois minutos de conversa O destino daquela mina Meu opalão Deveria ter me ligado quando ela tinha vergonha de pegar na minha mão Deveria ter visto o valor daquela vaca Quando ela curtia o som do tigrão Mano, meu desespero foi lançado Quando eu descobri que na minha pessoa aquela mina tinha engravidado A notícia fez com que minha vida Virasse pelo avesso Mas pelas burrices Até que eu mereço Com calma e competência aquela mina sabia o que ela queria Disse pra que eu trincasse com dinheiro Pois amanhã seria um novo dia Sem pensar em nada Trinquei, mas não sabia Juro por Deus do céu que meu sonho Era ter a menina, minha filha Foi foda, mano Ela sabia o que ela queria E aí, Zona Leste? Ela tirou minha filha E aí, ela tirou minha filha Quando eu soube da notícia eu só queria morrer Desfiz de pais, de familiares Só você gênero pra você crer Desamparado eu vi as cenas da minha vida Se passando E eu sonhava desesperadamente com aquele menininha me chamando Papai, não sei o meu saco Mas eu tinha o meu sonho Sonhava em crescer ao seu lado Conheci um homem chamado Mãe Mãe amado do Mãe Foi mais forte Ela foi mais forte, papai Pra eu me recuperar foi foda Arranjei um trampo à escola Deixei de lado a moda Passei a jogar bola Larguei realmente as drogas Resolvi dar continuidade na minha vida Deixei de lado os caras da vida bandida Descobri que a partir daquele momento A vida teria que ser a minha segra Mas, mal eu sabia que o mal ainda estava por ver Eu me senti estranho Tudo que eu comia fazia mal pra mim Remédio, simpatia, as igrejas Nada daquilo adiantava Foi aí que o resultado do exame médico, mano Apontava Mano, tiveram que fazer 3, 4, 5 Pra eu poder ler, ver e crer No meu sangue e na minha vida Rola o vírus HIV E eu pensando que essas coisas só aconteceriam com os outros Aí eu parei e eu pensei Mano, o que que valeu meus esforços? O desespero fez com que eu fosse atrás daquela mina O desespero fez com que eu me tornasse apenas mais um homicida Mesmo local, parecia até aquela primeira cena E aquele dia ela contou comigo pensando que eu queria algum esquema Mas não Saiu o palão, canhão na mão, dor no coração Desespero, pânico, choro na sequência Sangue no chão Vários tiros, cheiro de pó Morar e o milho estourado Talvez o melhor momento da minha vida Aquele momento eu me sentia vingado Poucos minutos chegou a polícia Eu nem me lembro mais da minha reação Eu me lembro do martelo batendo Seis anos de detenção Carandirou várias histórias Vários parceiros, vários relatos Linha de frente, ideia cadeado Acerto com o funcionário ali dentro Era mato Três anos de sofrimento Engravatado e o meu alvará Graças a Deus consegui voltar pra harmonia do meu lar Que lá, que nada Hoje, na fase terminal, no quarto de hospital Talvez, Zona Leste Seja por isso que eu esteja mal Aos 23 anos de idade, longe do carinho da minha família Pensando lá longe, imaginando o rostinho daquela menina Minha filha Pensando direito no mano, firmeza que eu poderia ter sido Saudade da minha mãe, que poderia estar aqui do meu lado Comigo Lembrando dos meus manos, que cresceu do meu lado Triste Pelas pessoas que reclamam da vida sem nunca ter passado Mas eu oro Pela alma daquela menina que eu tô ligado que ela não foi firmeza Eu oro Pelos manos que se ilude e troca a vida Apenas pelo copo de cerveja Eu peço ao Pai Que aquela história seja diferente da minha Peço ao Pai E aquele mano, aquela menina, use camisinha Truta, dê valor na vida Tô ligado que o mal atistiga Não escolher dentro das minas Minha hora está chegando, Jesus está voltando O tempo se acabando Final de uma vida sem glória Leve-me na memória Pois eu tô saindo fora com a cabeça e a alma longe do mal Na fase terminal Num quarto de hospital Talvez seja por isso Que eu esteja mal Talvez seja por isso, irmão Que eu esteja mal Mas o que me deixa mais triste Não é saber que isso vai O que me deixa mais triste é saber que A maioria dos irmãos abraçou a ideia Cascoato, tá ligado que o marato é louco O que me deixa mais triste é saber que Às vezes a história entra por um ouvido e sai pelo outro Às vezes o mal tá aqui, ó Do meu lado E a gente não tá ligado, morou? A flor é bela, ladrão Mas traz com ela o espinho E esse espinho traz muita maldade Ainda assim Leve-me na memória Porque o meu futuro O meu futuro É a morte, mano O meu futuro É a morte Paz no coração Sem droga e sem canhão, mano Agradecido pelas palmas Vamos ver o seguinte Assim, ó Se liga, maluco Que a ideia é Se liga, maluco Que a ideia é forte Se liga, maluco Que a ideia é forte Vamos ver o seguinte, ó, mano Com vocês, irmão Tudo com vocês Precisa trabalhar também Tudo com vocês Vamos ver se ela faz ela Da final De tempos Vocês vão cantar que eu quero que saia o bagulho, morou? A favela vai participar Na humildade Se liga, maluco A ideia é forte É o hip hop O vaso é ruim E pra quebrar Forte Um, dois, três Favela toma conta outra vez E o sistema que se prepara E depois somos a bola da vez Me trancou na cela fria de um presídio Fui zoado, maltratado Espancado como um bicho Só que eu tô solto Com o microfone na mão Detentos do rap Tomando um drink com o cão Na detenção dos irmãos Era só o veneno As feridas do meu passado Ainda estão me corroendo Mas tá valendo Tenho o poder da rima Eu sigo em frente Consciente Eu bato de frente Com a pá de gente Que teve a moral de falar Que somos uma piada Faltou com respeito Comigo Vai subir o morro Na paulada A nova formação Mostra o que há de melhor Porque a batida é pesada É levada e vocada E não é só Nos completamos Com o poder da informação Não Não somos leigos Por estar dentro da detenção A ideia fluiu No meu barraco Aos pedaços Eu sou pobre Injustiçado Mas E aí Olha o cenário Favela Meus manos que vivem nela Na sequela Tão pronto pra guerra Mano eu luto por ela E eu passo um pano Pros manos que defendem o hip hop Se liga maluco Que a ideia É forte Morou mano Deus Fui do crime Mas tô ligado Que não compensa A ideia é forte Não com Deus Não pensamento Morou Nada contra quem é Quem tem que correr É tudo com vocês Morou Ninguém tem direito De aprisionar um pensamento Mano Por mais lá de consciência Vamos pensar na ponta da língua Mano O recorde Jens atufa Eu passei pelas técnicas A ideia aperfeiçoada Em 44 Pitches Mano Os firmeza Desacreditou Eu só lamento A raiva está aqui dentro E eu tô pronto Pra arrebento Eu represento Os maloqueiros da favela Não prestigio Os governantes Dessa terra Porque eu sou Contra todo tipo De discriminação Também não gosto De porra nenhuma Que passa Na televisão Falando nisso Eu tenho a pá de mano Que é do rap Que rima caneta Como um beta E aí ladrão Esquece O verdadeiro som Não é assim que faz O verdadeiro som Deixa só pra quem é capaz O dois na bomba Eu respeito quem fuma Mas a ideia tinha que ser outra Era outro tipo de loucura Ensinar pros mulheres A sabedoria de rua Para de escrever besteira Porque a verdade é nua E crua Se não for por nada A favela vai ter que ser por Deus Se vocês apoiam Eu não sei Eu deixo ao seu critério Mas eu não curto os manos Que pintam o cabelo de amarelo Que vai na TV chorando Dizendo que foi na favela É aí que vocês se enganam Eles nunca fizeram parte dela Ladrão que é ladrão Não chora Homem que é homem Não rebola Calma A justiça é séria Mas ela nunca trabalhou Fernando Henrique Cardoso Mano Sempre viajou E horário nobre Sempre passou um filme por normais Pacção central M.V. Bill Que os arrumados Censurou Para Tá tudo errado É embaçado É o homem que rebola É o homem que posa pelado É ponto pra televisão E seu ibope Um dia eu derrubo o ladrão Um dia eu derrubo o ladrão Um dia eu derrubo o ladrão Aí tá certo Aí tá pela ordem E aí? A ideia é forte O crime é porém Mas não admite falha Não é isso mesmo? Se não tiver um ritmo É aquilo E aí? A ideia é forte Do outro lado é bem pior Presídio em forma de inferno É barulho nas grades E lá dentro é um choro eterno Nas galerias frias Eu parto pra cima Eu aqui dentro Os manos lá fora E assim segue a sina Eu tento atravessar os portões Mas eu não consigo Eu quero sair daqui Eu quero vencer os inimigos Eu vou voltar pra rua Tem minha mulher Minha família Minha filha Quero ver o sol como um todo Na minha vida Sem clima de tensão Sem expectativa Sem plano de fuga Eu só quero a minha saída Detentos do rap Não conta com a sorte Eu sigo bem longe da morte Lá dos homens Da tropa de choque Mas eu roubei Mas não foi full e pop Lá na necessidade Eu caí no mudão Me deparei com o mundo Irreal Preço e gelada Rolando de madrugada Os corpos na calçada Infelizmente tudo isso Sempre fez parte da balada Raciocine comigo e verás Que a morte eu preciso evitar Só pense que Deus voltará Crime eu vou evitar Longe das arapucas Criada pelo sistema A ideia é forte Esse é o nosso lema Ó Senhor A ideia é forte E vai na casa de detenção Derrame a sua unção Moro, mano Ilumina a cabeça Daquela senhora Que no túmulo chora A ideia é forte Pois ela perdeu seus filhos Pras drogas Vá de encontro com o desespero Daquele pai de família A ideia é forte Ensina a ele Que é preciso sobreviver Nesse campo de guerra E é preciso ter Deus no coração Moro, mano Isso significa que não deve ser bobo E aí A ideia é forte Obrigado, meu pai Por ter posto o rap nos nossos caminhos Pois somos resgatados pelo rap Porque o sistema não recupera ninguém Nunca vai recuperar Quem tirou tá ligado Obrigado, meu pai Uma salva de palmas pra vocês Mesmo que vocês merecem Moro, mano Sem vocês A gente não é nada, mano Agradecido Mais forte do que nunca Pode crer A ideia é forte E aí, meu produções E aí, BMR Parabéns aí pela conquista também Junto com o detentos do rap Primeiro DVD de rap nacional É só o rap que ganha, moro, amor Quem diria, hein, mano Por cinco vagabundo Amém, Senhor Mano Será que vocês estão ligados no que é isso aqui, mano? Será que vocês Falam com a sua coroa antes de sair fora hoje? Será que você é digno, mano De chamar pai e mãe de pai e mãe? Será que vocês têm Deus no coração? Acima de tudo? Será que hoje, quando você Acordou, você agradeceu? Obrigado, Senhor Pelo dia maravilhoso de hoje Que tem me dado a visão A voz e a audição Será que aqui alguém tá com maldade no coração ainda, mano? Detentos do rap Não significa apologia ao crime, mano A gente vem reivindicando a paz A todos os irmãos que sofrem no gueto, moro? Jesus Cristo é a saída E ele tá voltando E só quem é tá sentindo Certo, mano? Não sou de parada nenhuma Não sou de religião nenhuma Mas vamos pensar em Deus, mano Que é a única salvação, moro? Detentos do rap Mais forte do que nunca Pedindo paz, moro? Paz no coração Sem droga e sem canhão E aí? Paz no coração Sem droga e sem canhão E aí? Paz no coração Sem droga e sem canhão Paz no coração Sem droga e sem canhão Paz Agradecido Yes Pela janela eu vejo a cara dela Saudades do rolê Saudades da plateia Notícias de como anda tudo Notícias de como anda tudo depois desses muros Que me separa, que me limita Que tirou minha conquista, modificou minha vida Mas não desisto por ela, eu persisto Se não por ela, eu acabava com isto Quem abusa dela, traz luto pra favela Quem aqui não está, nem sabe o que é ela Pela janela, eu vejo a cara dela Flor sem espinho, um dom divino No meu caminho traçado, na falta dela desviado Mas não está tudo acabado Corre lado a lado comigo, meus aliados Equilíbrio mútuo, eu não discuto Um passado que eu não quero, aqui é meu escudo Sinceridade, liga a irmandade Antigravidade, sono a prova de maldade Som de pioneiro pra ficar ligeiro Devidamente colocados, os primeiros Sei o que eu faço, eu vou no passo a passo Por ela ladrão, eu iria até o espaço Reconquistá-la talvez, certa prova Custe o que custar, agora é o que me importa Outra cultura aqui dentro Aprendizado lento, sem ela Chamado de detento, inesperada comoção Cadê as puta, cadê a grana, só ficou a lição Irmão, eu pergunto a você Que não tem nada a ver Eu só queria saber o que fazer Pra me aproximar e nela resgatar Mandar um som, pros pivete não colar Pra não somar, no sonho do L.A. A vida do crime, a vida bandida Vixe, nem pensar Não queira ser um de nós em momento nenhum Apenas mais um Apenas mais um Daqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado de quem, pra quem, onde, quando e porquê Sobrevivente periférico Entre milhões, apenas mais um Igual a você Daqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado de quem, pra quem, onde, quando e porquê Sobrevivente periférico Entre milhões, apenas mais um Igual a você Pela janela, eu vejo a cara dela Eu sei que aqui ou lá, eu não sou nada sem ela Mas também sei que agora é minha vez Eu quero falar, mostrar pra vocês Que pra saber de paz necessário conhecer a guerra Da serpente o remédio é o veneno dela E quem derruba cai E fico mais capaz Pra se manter Pilandragem jamais Lei de única via Me lembro desse dia Por ela abandonado Então assim Nascia a harmonia A rima e a ideia Talento descoberto Na ausência dela Pela janela Eu vejo a cara dela Não, não há rancor Eu sei que ela me espera De braços abertos No momento certo Eu sei que lá fora O meu time está completo Aqui o salve eu deixo confirmado Pra quem se foi lá fora Pra quem se foi guardado Pra quem chorou Com certeza o tempo passa Pra quem está aqui Ele se arrasta Então disfarça E eleve os pensamentos aos céus Esqueça a treta Esqueça do banco de réus O meu papel foi escrito por ela Prospera quem espera E a rua considera Favela Pensa em mim de forma única Nem sempre quem ensina É o exemplo da conduta Mas aí Telepatia não há barreira As grades não para A arte verdadeira A detenção não valoriza ninguém Nesse sequestro Eu sou o refém Não queira ser um de nós Em momento nenhum Apenas mais um Apenas mais um Daqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado de quem Pra quem Onde Quando E por quê Sobrevivente Periférico Entre milhões Apenas mais um Igual a você Daqui eu vejo tudo acontecer Eu tô ligado de quem Pra quem Onde Quando E por quê Sobrevivente Periférico Entre milhões Apenas mais um Igual a você Pela janela Eu vejo a cara dela Imagino onde estaria Lado a lado com ela Será que eu dei valor Pro meu rolê? Será que isso representa Algo pra você? Então por que Ninguém percebe O que tem? E para pra pensar Só quando perde alguém Tem muito mano certo No movimento errado Hoje eu sei Sem ela é embaçado Mesmo que na favela Dê valor a ela Não há dinheiro que pague O preço dela Nas madrugadas As putas de baladas Eu, meus parceiros Ela e a cromada Tudo envolvido Mas nada definido Entre a vida e a morte Só nove milímetros Ela não é a vida Ela não é a morte Ela é o meu sonho Ela não é a sorte Pela janela Eu vejo a cara dela Esperança do mundo Meu sonho Liberdade Declarei 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 O que é isso?